Hoje a tropa aqui do baile te deixa apaixonada No rimbalo o trem inteiro, nós te deixa avorizada Tira essa roupa, sua filha da puta Hoje o GW te deixa em inserir Passa a porrada, você tá na guapa e rajada, essa puta safada Vai passa, vai passa, vai passa, vai passa Passa a porrada, você tá na guapa e rajada, essa puta safada Ela quer só prazer e dobro, a safada quer perigo Pede pra sentar por cima, pra gozar junto com o bebê Sem ter hora pra acabar, hoje eu te deixo toda pronta O salseiro começou, então vem sentar mochosa Então puta que pariu, vai puta que pariu Pode, pode, você tinha criminosa Quica, quica, roça, roça Quica, quica, roça, roça Você tinha criminosa na piroca, quer Pode, você tinha criminosa Quica, quica, roça, roça Você tinha criminosa Pode, 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 piranha Brasil Hoje a tropa aqui do baile te deixa Apaixonada, no embalo doendo inteiro Nós te deixa moriçada Tira essa roupa, essa filha tá puta Tira essa roupa, essa filha tá puta Tira essa roupa, essa filha tá puta Hoje o GWT te xingui Passa a porrada, você tá na guapa e rajada, essa puta safada Passa a porrada, você tá na guapa e rajada, essa puta safada Vai passa, vai passa, vai passa, vai passa Passa a porrada, você tá na guapa e rajada, essa puta safada E aí? Ela quer só prazer e dobro, a safada quer perigo Pede pra sentar por cima, pra gozar junto com o bebê Sem ter hora pra acabar, hoje eu te deixo outra coisa O salseiro começou, só tão vencendo a voz sozinha Então, tá tá que pariu, vai puta que pariu Pode, pode, você tinha criminosa Quica, quica, roça, roça Quica, quica, roça, roça Você tinha criminosa na piroca Que ela pode, você tinha criminosa Quica, quica, roça, roça Você tinha criminosa Pode, pode, piranha Brasil Dá atenção no solde, solta um pouco caralhada Aê, esse moleque é bravo Não adianta, não tem como mulher Brasil P, 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 p tiro E aí? Por favor, cãi amado Começar Cãi amado Arranha Aê, esse moleque é bvô p, p, pbol Sõe